As investigações sobre o roubo de gado na região acabou com a prisão de mais um suspeito. A Polícia Judiciária Civil prendeu na manhã desta quarta-feira Alex Rodrigues, de 18 anos, o menor. Com a prisão de Alex, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela comarca de Porto Alegre do Norte. A polícia conseguiu identificar por meio de investigações que Alex teria participação em um roubo de gado ocorrido na cidade de Porto Alegre do Norte. Na data de hoje, a Polícia Civil aqui de Confresa conseguiu realizar a prisão do indiciado Alex Hugo Menor. Essa prisão é decorrente do trabalho de investigação da Polícia Civil quando houve o roubo a gado em uma fazenda na circunscrição da Delegacia de Porto Alegre do Norte. A investigação foi iniciada pelo antigo colega e a partir da semana passada eu passei a responder também pela unidade Porto Alegre e acabei pegando o final dessas investigações. O que ficou apurado foi que em janeiro deste ano, esse preso associado a outros indivíduos, eles compareceram ao local do crime com o fim de subtração do gado que se encontrava desembarcando. Durante a execução do roubo, eles restringiram a liberdade das vítimas, amarrando elas e colocando incômodos separados, assim como se utilizaram de grave ameaça e violência, inclusive lesionando boa parte das vítimas. No decorrer da execução do roubo na fazenda, eles não conseguiram subtrair o gado. A partir de então, eles começaram a subtrair os bens pessoais das vítimas e alguns objetos que se encontravam na fazenda. Durante a execução, um dos proprietários acompanhados de mais duas vítimas estranhou o fato do motorista que iria desembarcar o gado não ter dado resposta. E aí ele decidiu se deslocar até a fazenda, quando então ele se deslocou com o veículo próprio dele, uma SW4 preta, e foi surpreendida por parte dessa organização criminosa que disparou contra o veículo, fazendo com que ele parasse e se rendesse. Nesse momento, os indivíduos renderam o motorista e o passageiro e um terceiro ocupante conseguiu se esconder. E foi este ocupante que acionou a polícia, que compareceu no local, foi feita toda a investigação. Então, a partir daí, a reunião desses elementos informativos, a Polícia Civil representou ao Judiciário com manifestação favorável do Ministério Público pela decretação das prisões preventivas dos indiciados, sendo um deles o Alex, vulgo de menor, que foi preso nessa data a partir de denúncias de que ele estaria na cidade. Inclusive, como você comentou, se eventuais vítimas de algum crime ocorrido aqui na região reconhecê-lo através das imagens pela imprensa, que compareça à delegacia tanto daqui ou de Porto Alegre do Norte e nos repasse as informações que nós continuaremos a investigação. Em relação a essa investigação do roubo ocorrido em Porto Alegre do Norte, o inquérito já foi concluído, os autores foram indiciados por roubo majorado pelo concurso de agentes, pelo uso de arma de fogo e pela restrição da liberdade das vítimas, assim como por latrocínio na forma tentada e também como durante as investigações houve a comprovação de que, na verdade, eles se tratavam de uma organização criminosa, com divisão de tarefas e de organização com o fim de praticar crimes graves. É possível constatar quanto tempo que eles atuavam na região? Não foi possível porque o inquérito se restringiu a investigar o roubo ocorrido na circunscrição da delegacia de Porto Alegre do Norte. Porém, a parte dessa quadrilha, nós recebemos informações que também praticou fato semelhante na circunscrição de São Félix da Araguaia. E lá também corre um processo contra a parte desses integrantes.